Quando o céu incendeia e acende uma estrela no coração Quando a lua passeia e a vida acontece numa canção É ela que imagina te ver, que eu começo a sonhar Que eu me lembro demais, que eu me vejo beijando você Mesmo de brincadeira eu sigo o que fala o coração Faço a minha maneira pra vida nascer de uma canção É ela, que vontade de te ver, de querer te abraçar De correr pela areia, eu preciso te achar Que vontade de te ver, de querer te abraçar De correr pela areia, que vontade de amar você A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver Tem a ver com o mar, com o ar, com o ar, com o ar É o amor que me incendeia Vou sair de mim, leve com o ar E agradar minha sereia Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou, vou, vou Eu vou, 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 vou Segue-se e manjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia Que vontade de te ver, de querer te abraçar De correr pela areia, eu preciso te achar Que vontade de te ver, de querer te abraçar De correr pela areia, vontade de te amar Vou sair de Gill, eu preciso te falar Vou sair de Gill. Se inscreva no canal.